Música Bancara Fratelli continua exige governo, bucatui restos mortais, nebetou agora, sidaoquetan. Durante intervenção e a plenária do Parlamento Nacional, deputado David Mandati, o seu nono governo constitucional, atubu catui restos mortais, nebet, lá conto agora, sidaoquetan, tamba família Barak Makheynela. Tui mandato do Parlamento, labele, partidariza, emania mate, tamba emanheirak, nem mate batimor, nia ucurrassican. C.A.V.R. barakualia ou Itania Meneke, naquela altura, Itania Meneke responde de rancata que situação, né, delicado, tebe, nebet, Itakualia Ladeat. Sr. Ministro, ou Vice-Ministro, audian de Itanesane, situação delicada, né, ba-se, se situação delicada, né, ba-indonesia, itenei ema-ma-kmate, né. Agora, itenei ema-ma-mate, tem situação delicada, itenei ema-mate, hau-ni, hau, sinkiba absurdo, tebe-se. Atamba Kestowne, vice-ministra do assunto parlamentar, Adair Togo, da Costa Tetan, nono governo espera o presidente FOND-Indonésia, beleloque comunicação dia com o governo Timor-Leste, ligue o restos mortais Sirenevê, to agora Sidao Ketan. O ambiente político FOND-Indonésia-Niné, a liderança FOND-Dendral Reformado Prabowo, o senhor mandato, mesmo que a relação passada na CUPUN, mas a comunicação mais básica, discussão mais aberta, do que é o Sirenevê que já passaram na CUPUN, então o ambiente político de Jakarta, beleloque comunicação, o expectativa, e, portanto, o devolvimento dos restos mortais Sirenevê. Do herdados, é maliú-ri-hun-hat, mas lá convida durante o FOND-Indonésia-Niné. Adriano Verdial, Jaime dos Santos, GEME.